Um homicídio foi registrado na tarde desta segunda-feira em uma chacra localizada na RO470, a linha 200. A vítima foi identificada como Jailton Mantero, um jovem de 25 anos. E segundo a polícia, há suspeita de que a vítima tenha sido executada por disparos de arma de fogo. Segundo informações, a vítima morava próximo do local onde ocorreu o crime. O corpo do jovem foi encontrado de cócoras, próximo de uma cerca. Já em estado de putrefação. No local do crime, as autoridades encontraram uma pistola. E a investigação em curso busca determinar se a arma tem alguma relação com o ocorrido, incluindo a propriedade da mesma. As circunstâncias que levaram a esse triste acontecimento ainda estão sendo apuradas. Há informações de que no momento do ocorrido, estivesse ocorrendo uma festa numa chacra próxima ao local. Porém, a motivação do crime ainda é desconhecida.